Eu estou fazendo uma programação para vocês conturir Eu sou o rei, o rei príncipe Eu sou o dono de tudo Só vocês podem sonhar que eu não sou Mas eu sou Tudo do mundo para vocês verem Assim Estou vendo Agora vocês Vocês Estou vendo A voz do Espírito Santo de Deus Está vendo aquele espelho ali É o espelho sagrado Aleluia É o espelho que brilha A noite do Espírito Santo Sua ele pôs de tudo E vai te curar Eu vim Eu estou naquela aqui, estou gravando É bom que você fica famoso, vai Não, vou lá para o filme, vou continuar O nome desse menino é Lica Continua só na Tchau 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 Tchau